E aí pessoal do Youtube, beleza? Olha o que fizeram aqui fora, fui viajar agora, me roubaram os fios, claro, o preço que tá as coisas né, e sempre vindo gente aí que não sabe, roubaram aqui os fios, aqui mas é interessante que deixaram os pedaços ó, que vem aqui pra baixo, vai lá, e aqui roubaram tudo pra lá, e isso aqui veio um fase, um neutro, isso aqui dá o que? Porque dá uns 200 metros, então dá 400 metros de fio aí, 400 metros de fio aí, vai dar mais, vai dar quase mil reais de fio, então eu não vou gastar dinheiro agora em mil reais de fio pra me botar aqui pra roubar ele de novo, nem eu disse né, infelizmente aí não tem né, essa marginalia do que tá aí, então os testes aqui ó, tô vindo hoje, hoje aí ó que eu vim, eu vim e cheguei ontem lá de Sorriso no Mato Grosso, hoje dia 31 de agosto de 2021, aí vim aqui fora, dá caminhada com os cachorros, aí meu irmão, roubaram o sinal de semana aí o teu fio ó, as lâmpadas aqui, levaram tudo também, o outro fio que ia pra lá, e aí eu não vou gastar dinheiro aí, imagina, vou gastar quase mil reais aí pra vir de vez em quando só pra testar, agora eu vou falar com o meu amigo lá que eu testei aquele subduplo de 15, vou falar pra quando ele tiver pra mim testar lá embaixo né, lá naquela parte aqui, eu não vou investir aí pra roubar, investir mil reais aí de fio pra roubarem né pessoal, infelizmente que começou isso aí né, começou essa onda aí, tinha mais fio lá pra baixo, e o pessoal levou, levou lá do galpão também, o que tinha lá dentro do galpão, e não escuta né, de noite, dormindo, e se o outro mundo vem quieto, puc, interessante que aqui, te deu preguiça deles tirar aí, que não tiraram, fazer o que né, ou comprar um gerador né, quando o cara vem, liga no gerador, é, um gerador aí tá na faixa de mil reais usado, eu compro um gerador, ligo, quiser ligar o som lá no meio da lavoura, lá no meio do mato, eu ligo né, do que gastar aqui, esses 200 metros de fio, 400 metros né, 200, é, vai dar, é, 100 metros dali ó, 150, aí uns 300, 400 metros de fio, 400 não tem como, vai dar mil reais de fio aí de cobre né, um fio aí, 4 milímetros, beleza pessoal, valeu, é isso aí pessoal, então, o VL2000, esse azul aí, eu não vou realizar o teste na área externa, pelo motivo aí, que vocês viram né, do furto dos fios né, então, pra quem tem interesse, ah, eu queria ver tocando, é mais esteticamente, aqui tá o VL2000, já tem na área externa né, aqui tá os vídeos deles, aí você confere, não, o subwoofer é o mesmo grave, é como eu disse, o que mudou apenas, ah, é as altas né, que saiu de alto-falante de, de 12 alto-falante de 3 polegadas, pra 16 alto-falante de 2 polegadas e meia, o TI igual, os subs o mesmo, porém mudou o modo da alça de pegar aqui, essa estética que ficou muito melhor, pro transporte, a estética muito mais bacana, e o que eu percebi, um pouco mais, no médio agudo, um pouco mais limpo né, os médios né, e mais intensidade, um pouco mais de volume, no restante é basicamente idêntico, a sonoridade é praticamente a mesma né, então, como não vou ir lá, roubar os fios e tal, eu tenho que devolver esse kit, eles estão precisando lá, né, e eu também não sei, não, como é que eu vou fazer, pra fazer os testes lá na área externa, acho que eu vou fazer lá, onde eu fiz o duplo de 15, mas eu tenho que falar com o, com o meu vizinho lá, pra quando ele tá lá, porque ele não mora lá na chácara né pessoal, mas até lá, fazer lá embaixo vai ficar mais, mais interessante, tem uma amplitude maior, e também tem, tem um espaço bem mais, mais plano né, pra você, a gente realizar os testes, beleza pessoal, então, infelizmente esse aqui, não vai ter o teste lá, mas, futuramente eu vou ter esse aqui, porque eu vou tá adquirindo esse azul, né, acho que mais pro final do ano, eu vou adquirir esse kit aqui pra mim, beleza pessoal, daí eu vou esperar sair a versão que vai sair estéreo, com o controle de rotação do cooler, que é como eu vou usar, pra mais linha residencial, pra área interna, então é interessante, de noite, assistir filme, que o cara vai usar só pra efeitos profissional mesmo, eventos e festa, essa parte do cooler e o estéreo, não vai fazer diferença nenhuma, até mais interessante, como eu já falei, sobre o estéreo simultâneo né, agora pra eu, que eu vou, às vezes, vou colocar, tipo, que nem nessa configuração, uma caixa de cada lado, vou ouvir de noite, às vezes com volume bem mais baixo, então é interessante eu esperar sair essa versão estéreo, desse equipamento com controle de cooler, mas, o que eu vou ficar vai ser idêntico a esse, porém, com esse upgrade aí, do controle da rotação do cooler e estéreo, beleza pessoal?